Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um globo, hoje obviamente é um globo especial, é a comemoração dos 7 anos do canal, não é do canal do projeto Split Screen, que neste momento já é canal, é lives na Twitch que neste momento até estão paradas, é os podcasts, enfim, muita coisa que tentamos fazer, ou que eu tenho tentado fazer durante estes anos todos, que é manter obviamente a divulgação de novos jogos, que é derivado dos últimos tempos, o ditudo a pandemia que afetou toda a indústria, tem dado muito esquisito, isto tem afetado mesmo nós que criamos conteúdos, acho que tem afetado mesmo a plataforma, e obviamente eu nem sequer queria fazer este vídeo, apenas um post a relembrar que são 7 anos, mas pronto, só para deixar aqui, nem é balanço, porque eu acho que a pandemia fez-nos parar um bocado no tempo e eu acho que isso refletiu-se também nos projetos, o canal parece estar parado no tempo e eu não vejo diferença nenhuma em tempos de crescimento desde o ano passado, mas não é por isso que quero deixar esta nota, queria apenas agradecer obviamente a todos aqueles que têm vindo a acompanhar, uns mais, outros menos, já fomos mais, já somos menos, já fomos menos, já fomos mais, enfim, as pessoas vão, vêm, conhecem-se novas pessoas e é isso que é interessante nestes projetos, enquanto tivermos vontade e alegria e toda esta paixão de falar sobre a indústria, não só de vídeo-jogos, mas acaba por ser um bocadinho sobre cultura geral, um bocadinho da nossa cultura pop culture que alimentamos, cinema, séries cada vez mais fixos, os vídeo-jogos, obviamente, música, mas os vídeo-jogos como centro e é um ano particularmente triste mesmo para a indústria, eu tenho notado um afastamento muito grande, mesmo nos players, às vezes as relações passam-se muitos meses em que a gente não fala com pessoas X ou Y de uma editora que chamava-nos constantemente enviar-nos jogos, é porque eles não têm simplesmente coisas para enviar e acabamos às vezes por não ter sequer assunto, porque também não há apresentações como havia antigamente, eu não posso queixar, infelizmente, falta trabalho, há sempre jogos a sair, muitos até nem sempre trago para o canal ou faço os gameplays, mas também abrandei um bocadinho nas reviews porque o tempo que se investe numa review às vezes pelo retorno, há muita gente que prefere ir buscar outro tipo de informações para se informar sobre os jogos e eu respeito isso obviamente, mas também faltam-nos aqueles grandes títulos que nos fazem aqui perder aquelas horas e horas a preparar aquela review para vos dar a informação em primeira mão que também têm falhado um bocado, muito sinceramente tenho notado e nem sequer é por culpa das editoras, é um bocado pelo estado da indústria, eu e o Ricardo temos vindo a debater no podcast esta situação das bordas, do Game Pass, o valor e isto tem-nos estado a pensar nos últimos tempos, nos últimos meses, é um tema muito interessante se quiserem explorar no nosso podcast, no último episódio, em que parece que já damos como adquiridos dos jogos estarem nos serviços gratuitos e depois a gente pensa, ah, depois joguemos quando nos aprecer, o facto é que isso só vem a atenuar e a fazer crescer o nosso backlog dos jogos e depois acabamos por não ter vontade. Eu estou a passar uma fase muito estranha em termos de consumo de videojogos, estranha até nem sequer no mau sentido, no bom sentido, eu sempre gostei muito, como vocês sabem de MMOs, só que os MMOs são jogos que absorvem muito tempo, enquanto estamos a jogar um MMO, não estamos a investir o nosso tempo numa boa história, ou o que é que seja, eu neste momento tenho estado, seja o Lost Ark, descobri o Multiverse, tenho estado a jogar muito gira, não tem nada a ver com MMOs, mas são jogos, neste caso, free to play e online e obviamente voltei ao Destiny 2, acabei de comprar a expansão Witch Queen, que saiu no início do ano, mas já é a quarta vez que eu regresso ao Destiny e por isso tenho andado a investir e isto são escolhas que obviamente fazem a capacidade, sei lá, a capacidade mental também não é a melhor atualmente. Eu acho que é um problema que afeta todos, eu estaria muito preocupado se olhasse para mim e pensasse, pá, o que se passa contigo, não te está a precisar fazer jogos, não tens vontade de fazer aquelas produções que eu fazia antigamente, mas isto faz mesmo parte, são sete anos sem parar em vários projetos e obviamente que havia de haver um dia em que, não digo que haja aqui um cansaço extremo, mas um cansaço acumulado que eu tenho andado a tentar ver se ganha outra vez embalagem. Eu nunca deixei de fazer vídeos, mas não é com aquela frequência, mais uma vez, a indústria também não está muito para ir virada em termos de novidades, as coisas estão a recuperar agora, vem o fim do ano, esta reentré, há sempre coisas novas para trazer, o que mexe um bocadinho as águas e criar aquele hype, aquele nosso combustível para fazermos aqui as coisas. Mas pronto, queria muito fugir ao habitual queixinha que o YouTube é muito mal para nós, eu já me habituei ao longo dos anos, a conversa é sempre a mesma, mas este foi o pior ano em termos de audiências. Há quem lhe chame o Shannon Bane, que o YouTube já te baniu, mas tu não sabes nada e acho que é uma forma dissuadora de, sei lá, das pessoas desistirem dos canais. Eu não consigo perceber, outro dia estava a ver um vídeo do Marco, do MF Gaming, que ele fez mesmo um vídeo específico, quer dizer o que é que se passa com a briga do YouTube, porque ele é outra das pessoas que está a ser afetada. O meu canal não cresce, e só para dar aqui uma ideia muito rapidamente, nem quero centrar este vídeo a queixar-me do YouTube, já não consigo perceber. Às vezes já não sabemos se é o YouTube que não divulga os vídeos, ou se é as pessoas que simplesmente estão noutra e não querem saber dos vídeos, e isso é também compreensível. Mas posso-vos dizer que no último ano, e estamos a falar do último ano, desde janeiro, que eu noto que não entra um único subscritor no canal. Ou seja, imaginem, se vocês forem ver o meu contador, está com 10.323. O 23 é um número estático que sobe para 25, desce para 20, sobe para 19. Neste momento hoje se eu for a ver está a 319, daqui a um mês provavelmente está a 20, como pode ser para 310 e de repente no dia seguinte cresce outra vez por 20. Eu não consigo entender que há 10 pessoas que num dia se subscrevam e no outro dia saem 10. Eu acho que há aqui mesmo um zinquinho no YouTube que é. Este tipo não passa destas subscrições. E isto é mesmo verdade, malta. Estou-vos a dizer isto agora. Fixem este vídeo, fixem esta data e daqui a 6 meses vamos falar. Porque é assim, desde janeiro que eu ando a ver. Aliás, não vai mais longe. O Vitinho no ano passado fez um boost para eu chegar aos 10 mil e que foi em Agosto do ano passado, estamos em Setembro, já há um ano e um mês, portanto há 13 meses, entraram 300 pessoas. Para vocês terem a ideia que o YouTube centrou este número e não me deixa crescer mais. Eu acredito que haja pessoas a subscreverem, mas por outro lado o YouTube a limpar. Não sei qual é que é o critério, não sei para que é que faz isto. Isto só tira obviamente a pique às pessoas. As views dos vídeos desceram para níveis, tenho vergonha de dizer isto, para níveis de início do canal. Portanto, acredito que o YouTube tenha feito aqui um reset de terminar o canal. Provem-me que eu estou errado, digam-me nos comentários se é impressão minha, se é simplesmente eu que estou demasiado preguiçoso e não quero ter views sem ter vidas. Mas é assim, só desde o verão basicamente que eu acalmei um bocado mais, por diversas razões, mas já noto isso há bastante tempo. Mas se estiver enganado, digam-me e digam-me se é. Olha, volta a fazer vídeos, mete 5 vídeos por dia que vais voltar a ter views. Que é, claro, não é? Mas não é assim que deveria ser. E pronto, malta, falei num assunto que eu tinha permitido a mim, não vais falar no problema do YouTube, mas é incontornável fazer balanços sem falar nisto. Plantes para o futuro eu deixo feitos e os fazer, ou seja, estou a viver o momento, neste momento estou muito empenhado em trabalhar com o Ricardo na nossa rede de podcasts. Quem quiser acompanhar nos comentários, na descrição tem o link, quem ainda não nos conhece, o podcast continua a ser algo que temos feedback, coisa que eu não tenho muito a menos vídeos de feedback. Se vocês forem, por exemplo, ao Discord do Split Screen, há muitas semanas que ninguém diz nada. Culpa a mim, obviamente, que eu também não vou alimentar a comunidade, não estou à espera que a comunidade por si só interaja em si, o que deveria ser verdade. As pessoas conhecem-se, mas se calhar encontram-se noutros lados. Mas pronto, malta, é um balanço, não é um balanço triste, para vos dizer que estou cá, obviamente o projeto existe, sempre que houver oportunidade de fazer coisas diferenciadoras, blogs, que é das coisas que eu mais gosto de fazer, os blogs, mas lá está. Às vezes conjugar os diversos fatores, o que é que vais acrescentar ao que vais dizer. Porque, entretanto, desde que eu faço blogs, há outros tantos a fazer só porque sim, reactos e lives em direto de eventos, e penso, se há pessoas a fazer isso, se tem mais público até que eu, eu não preciso de o fazer, não tenho essa motivação, digamos assim, porque toda a gente tem uma opinião sobre tudo e eu não quero ser mais um a ter uma opinião. Ou tenho uma opinião, os meus blogs sempre foram um bocado isso, que é, há um assunto, eu não me limite simplesmente a ler o que foi dito, tento, obviamente, pensar um bocadinho sobre aquilo e tentar acrescentar alguma coisa mais, e enquanto isso não acontecer, eu tenho feito menos blogs, porque não acrescento nada. Mas é das coisas que eu mais gosto de fazer, não me importava de transformar o canal só de blogs, porque acaba por ter mais views dos blogs até, as pessoas têm algum mais interesse em falar um bocadinho mais da indústria, e aqui procuro um bocado isso, do que propriamente descobrirem jogos novos. Temos vindo também a trazer jogos indie, tentar mostrar jogos que se calhar não os conheceriam de outra forma, porque há muita oferta, mas mesmo assim as pessoas veem um nome estranho porque não conhecem o nome do jogo e se calhar também não clicam. Portanto, acabamos aqui às vezes a falar contra a parede que é muito frustrante, acreditem, quando nós partilhamos um entusiasmo, qualquer coisa e do outro lado não há feedback, pensamos, bem, vou consumir para mim, e é isso, muitas vezes dou por mim aqui jogar sozinho os meus jogos, os meus jogos MMOs, online, ou com amigos, com mocas, com seixas, com o Ricardo, às vezes nos juntamos para jogar os jogos, e é isto, basicamente. Queria deixar obviamente o agradecimento, sete anos com o pessoal, obviamente sete anos neste projeto, estamos a contar todos os outros projetos onde eu estou inserido, onde eu participei, já vai 22, 23 anos, portanto é muito tempo, há uma nova geração de produtores de conteúdo que estão aí a começar a dar cartas, e obviamente agradeço que deem continuidade, que não sejam egoístas no que diz respeito à partilha do amor pela indústria, continuem a fazer isso, passar aqui o testemunho a esta malta nova que tem surgido, e pronto, é uma mensagem agredosa, digamos assim, com agradecimento a todos os que o acompanham, se me quiserem deixar um comentário, nem que seja a dizer parabéns, e um beijinho, um abraço, agradeço imenso, malta, obrigado por assistirem, e vemo-nos não para o próximo ano, mas vemo-nos já no próximo vídeo, um grande abraço amigos.